Fala aí queridos, primeira partida de sexta-feira 13 com o Drizzi aqui Momento de tensão, morte, sangue Ô nego, vacilão tu, a gente chamou pra jogar Ô Drizzi! Eu sou o Jason Não, tu que é cheio de negocinho, a gente já avisou faz duas horas e você não baixou o jogo ainda, por quê? Aí ó, vacilão tu Tá, ai meu Deus, é a primeira vez que eu jogo Ah mano, ó o cara fazendo barulho ali, horrores Eu vou meter uma pavora, Drizzi Ô filho da puta, entrou na cabana e me trancou pra fora, mano Que engraçado, velho Eu vou chegar metendo a pavora nos malucos, se liga Pior que eu não sei andar pelo mapa, que beleza Não, tô andando certinho, vai, vambora Olha, 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 tem dois, tem dois bobões ali Caralho, mano Opa, peraí Tem um cara aqui? Eu não sei identificar se o barulho tá perto ou longe Acho que é aqui, mano, só pode ser aqui Ih, olha, eu tô ali, olha, é ali É aqui, é aqui aí Pera, pera, aqui, aqui, ó Nossa, eu levei a porta numa só Olá, amiguinho Não se esconde não Não se esconde Como é que eu aperta? É o 2 Você tem a voz do Patife, velho Eu não tenho, não Você tem a voz do Patife Beleza, levei o primeiro, levei o primeiro Eu sou muito assassino Eu não sei o que fazer, gente Você tem que procurar os itens pra fugir, nego Não, mas os itens não tão aqui, porra Pô, aquele cara tava muito perto Mas beleza, o teu tá ali Ó, eu já garantiu uma casa aqui Que o maluco não conseguiu revistar Então é nóis Eu queria liberar mais um skill Opa Beleza, eu liberei mais uma skill maneira aqui Ó Eita, porra Vou no silencinho, ó No silencinho Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha Mocinha Mocinha Não corre não Ela sempre acha que tá atrás de mim, capeta Oh my god Não corre Tô aqui, seu viado O Jason tá aqui O Jason tá aqui Caralho Caralho, mano A menina é muito rápida Errou Errei Ele é mais rápida Que raiva Ah, mas não é possível, velho Ah, peguei Pior que eu esqueci de pegar as facas no começo, velho O Jason Não corre Eu falei pra não correr Não falei Tem que fazer Tem que fazer, velho Tem que fazer, velho Desculpa aí Desculpa aí, querido Vambora Vambora que tem um ali, ó Deixa eu usar o sense Não tá perto Teleporta Vai Ah, uma faquinha Ok Faquinha é bom Faquinha é nice Faquinha é nice Drizzy, cadê você, Drizzy? Drizzy Drizzy Você é o Drizzy? Você é o Drizzy? Não corre Não corre Volta aqui Sem correr Vem aqui Caralho O cara jogou a biribi em mim e eu tô zonzão, mano Que zoada Cadê vocês? Cadê? Abre a porta pra mim Abre o caralho, pode vir Hummm, o Super Esquilo tá bravo Pega a gente aqui, pessoal Traz daqui, filha da puta Quem eu vou matar primeiro? Quem? Quem? Não pula a janela Não pula Não pula Não pula Ah, errei, caralho Puxo Ah, matei, ah, matei chata Esse foi fácil, vamos pro próximo Não corre Não corre Não corre Ah, filha da puta Me deu um tiro Volta aqui Vai, caralho Volta, Jason Não sou arrombado Eu falei pra não correr Ah, caralho, sério? Vem cá, vem bobão É mesmo, Patife Patife, é você É mesmo, Patife Eu sou um cara insistente É o Patife Alô, dá um salve pra mim, Patife Vem cá, deixa eu te mandar o salve de pertinho Vem Patife, por favor, Patife Não me mata Eu sou o nosso transporte Adoro Vem aqui, vem Quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu sou ele Eu sou mingado Alívia Alívia Vem, vem Vai cair na trap Ele vai cair na trap Ele vai cair na trap Ele caiu na trap Vai, Jason, filha da puta Volta Você que é o meu fã? Ah, filha da puta Não, o outro me bateu Eu tava com o maluco na mão, o outro me pegou Dreezy tá no armário, Dreezy tá no armário, Patife Dreezy tá no armário, Patife Dreezy tá no armário Dreezy Dreezy tá no armário, a gente bater Dreezy Dreezy tá no armário, Patife Filha da puta Eu vou te dar mais uma chance Eu vou te dar mais uma chance Você vai, foge aí, aperta o E, aperta o E, aperta o E, vai, vai. Não, mata nessa porra aí, agora come o que eu fiz filho da puta. Não, foge, foge, me ajuda a pegar ele, me ajuda a pegar ele, vai, 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 eu e você. Vai, você, vai, vai filho da puta, me ajuda. Travou o jogo. Foi importante que ele tá travado quando você me desgoelando. Ó o cara te salvou, Drezinho, é uma boa, é isso que eu queria. Tá travado. Ele não comeu a máscara, ele... Dá um salve pra ti, pelo amor de Deus, véi. NÃO. Ah, travou, foge, ó. Morre aí, otário. Preder, você tá aqui ó, você tá na minha frente. Não, 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 não tem o que fazer não. Não? O jogo crashou, né? Eu apertei S e na hora que você me agarrou o jogo travou, tô ouvindo a música, mas não faz mais nada. Eu acabei de te... Eu acabei de enfiar um espeto na sua... ...guarganta. Na sua garganta. Na sua garganta, porque o maluquinho foi x9. Quem é o próximo bobão? Falta só um bobão. Ah, tem alguém dentro da casa, olha. Sério, amiguinho. Que você vai ficar na casa do meu lado. Como é que é barmário? Dá pra que é barmário, será? Não, pausa no vídeo, não. Dois caras fugiram, carai. Mas tem mais um. Tem um último... Olha ali ó. Vamos pegar esse aqui, pra fechar. Amiguinho. Ah, me distraiu, mano. Não era ninguém, não. Olha, o filho adaptador largou um carro ligado... Um rádio ligado, mano. Olha. Caralho, que merda, mano. Me driblou, filha da puta. Ué. Não sei o que eu tenho que fazer agora. Fudeu. Ah, será que ali? Ué. Ué. Não sei esconde. Ué. Não se esconde. Tampou, mano, fai se dar uma jogada. Tá embaixo da cama Caralho, mano Achei E aí, cuzão Salve, Lex É nóis Não Sou louco, mano Sou Jason, cara Sou cruel, sou mal Eu sou mal Foi divertido Foi divertido Comecei a jogar agora o jogo? Sim, sim, agora há pouquinho Deixa o seu like aí, mano Tchau